Oi, eu sou o professor Igor, professor de Química, e hoje vamos falar da propriedade química mais importante, raio atômico. O que é raio atômico? Raio atômico é a distância entre o núcleo e o elétron mais externo da sua camada mais externa do seu átomo. Normalmente essa distância é muito pequena, por isso a gente mede ela em picos. Picos são 10 a menos 12 metros, então é muito pequeno mesmo. Essa distância varia dependendo de como eu olho na minha tabela periódica. Então assim, de forma geral, imagina que isso aqui é só tabela periódica, o raio vai aumentar de cima para baixo, da direita para a esquerda. Vamos entender melhor isso? Dentro do mesmo grupo, dentro de uma mesma coluna, o que eu tenho? Um aumento de cima para baixo. Por quê? À medida que eu vou descendo dentro do mesmo grupo, eu vou aumentando o número de camadas desse meu átomo. Então se eu tenho um átomo com uma camada, ele tem um tamanho. Se ele tem um átomo com duas camadas, ele tem um tamanho maior. Então o raio atômico cresce à medida que vai aumentando o número de camadas. Dentro de um mesmo período, dentro de uma mesma linha, por que é da direita para a esquerda? Para espincar isso, você precisa lembrar lá da física. Lembra que força elétrica depende das cargas que eu tenho em cada um dos meus elementos? Por que eu estou falando de força elétrica? Não tem um núcleo que são cargas positivas e meus elétrons que são cargas negativas? Entre eles acontece uma força de atração. Quanto maior for a força elétrica, menor vai ser o meu raio. Quem vai puxar mais forte os elétrons para dentro, ou diminuindo esse meu raio? Pois bem, entre o flúor, por exemplo, que tem nove, e o ítio, que tem três núcleos, que tem três prótons no seu núcleo, quem que puxa com mais força? O flúor. Se o número de cargas de prótons é maior, a força elétrica é maior e o raio é menor. Então, o flúor tem um raio menor do que o ítio. Como é que a gente simplifica isso? Da direita para a esquerda. Se o cara está à direita de um, o raio dele é menor do que o que está à esquerda dele. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, vamos lá de novo. Entre ítio e sódio. Quem tem um raio atômico maior? Sódio. Por quê? O sódio tem um maior número de camadas. Entre o flúor e o ítio, quem tem um raio atômico maior? O ítio. Porque como ele tem menos prótons, ele atrai menos os elétrons. Como o flúor tem mais prótons, ele atrai mais fortemente os elétrons. Então, se ele atrai bastante, o raio fica pequeno. O ítio que tem pouca força de atração, atrai pouco, o raio fica maior. Tudo bem? Então, isso foi raio atômico. Até a próxima!